É um grande dia para a família de Cascais, porque vamos encontrar uma resposta que não tínhamos para cidadãos que têm um conjunto de dificuldades e de obstáculos muito superiores aos nossos. São cidadãos com deficiência, quer para eles, quer para os seus pais, que pela Ordem Natural da Vida um dia partirão e ficam sempre naquela ansiedade de como é que ficarão os filhos, quem tratará dos filhos. E neste caso em concreto lançámos estas duas obras, esta do CRID e a outra da CERCICA, que era a outra ponta do Conselho, que vai permitir, de facto, nós darmos uma resposta às necessidades que estão estimadas a ver no Conselho. E para isso para nós é importante, porque ficamos felizes da forma como damos respostas àqueles que estão mais necessitados. O que inauguramos hoje na primeira fase são 48 camas para pessoas com deficiência e um centro de atividades ocupacionais para 30. É um marco importante a nível do Conselho e acho que até a nível do país. Esta abrangência deste complexo social integrado, inclusive intergeracional e inovador, não há no país. As pessoas com deficiência continuam a ser os mais desprotegidos da sociedade, porque são pobres, são idosos e são deficientes. A Câmara também tem sido a mais-valia, é um parceiro de proximidade e confiança. E nós sempre funcionamos muito bem, mesmo a nível das câmaras e tudo, porque o trabalho social é de todos. Fantástico, achei uma obra grandiosa. Acho que as famílias dos docentes vão poder descansar, dormir descansados, porque aqui eles vão ser muito acariciados. A Câmara também tem sido a mais-valia, mas também tem sido a mais-valia,